Música 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 Amém. anteceram por aquela cadeia TE atendendo o cabelo então é o trazinho mas isso é o turco eu parts Min捜 Kungai na pesquisa se continuar Adhra, Davi tu não é o meu pai. Eu não me lembro de mim. Adhra, eu não me falo. Adhra, você não me falo. Você pode fazer uma coisa. Não vai ficar longe de mim. Cura lá. Você vai no meu irmão. Eu não aguento a sua vida. Eu não pude. Você não pode perder a sua vida. Você vai no meu irmão. O que é esse dia? Eu posso conseguir demunos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 LAKIMA, você não vai ter que se torne com a traseira? Você está comendo a dor? يوم E oORRMA O ESTADO O O O O O O O O O A SADAR A SIDER SAM AY 10 NÃO AUNIDA Você não vai ter que vergonha. Isso é um problema. Oh, 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 tem que ter que vergonha. Você não vai ter que vergonha. A pessoa não vai ter que vergonha. A pessoa não vai ter que vergonha. Quem é que ele se sentiu que ele se sentiu a uma história do mundo, que ele se sentiu a uma história do mundo. Eu não sei se eu não me lembro. Ele se sentiu a cama e se sentiu a casa. Ele se sentiu a foto e ele se sentiu a tensão. Eu estava falando do dia às vezes. Ele estava dizendo como se sentiu a casa da casa. Não, 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 não. Amém. Ele me lembreu da sua vida. Ele era um futeu. E aí, ele era um futeu. Quando ele era um futeu, ele era um futeu. Não era um futeu. Ele era um futeu. Vamos fazer um futeu com relação. O que você quer dizer, o que você quer dizer? A vida é a vida. A vida é uma vida. A vida é uma vida. A vida é uma vida. Olha aí. O dia não está a vida. Você não está a vida. Eu não estou a vida. A vida é a vida. Raghav A life is something that I have done in a while. I am so amazed that I have been looking at the eyes of Myriam. You are sleeping with my eyes. You are lying to me. You are lying to me. Não há nada. Não há nada. E se você quiser, não há nada. Ok. Eu vou te dar uma olhada para todos os pais. Não, eu vou te dar uma olhada para todos os pais. Eu vou te dar uma olhada para todos os pais. Namaste, amma. Namaste. Você está tão feliz? Legenda por Sônia Ruberti